Em um concurso para escrevente, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados na prova de língua portuguesa. E a prova de conhecimentos em direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Essas duas provas eliminaram do total de candidatos inscritos. Vamos lá, tem uma pegadinha aqui. Primeira coisa, princípio básico da porcentagem. Quando o probleminha não fala nada, vamos considerar que o total é 100. Então vamos considerar aqui que nesse concurso tiveram 100 inscritos. 100 pessoas inscritas aí nesse concurso para escrevente. Beleza? Aí vamos aplicar agora a técnica da ramificação. Vamos separar o problema ali em casos. Quando é que eu uso a ramificação, Marcão? Quando eu separo o problema em casos. Pô, como é que eu sei que é em casos? Tem língua portuguesa e conhecimentos em direito. Então eu vou separar. Eu vou dar uma organizada nisso aí. Ou seja, desses 100, tem a galera da língua portuguesa, que foi eliminada na língua portuguesa. E tem a galera que foi eliminada em conhecimentos em direito. Então eu já separei ali o problema em casos. Utilizei ali a técnica da ramificação. Para que a gente usa isso, Marcão? Para organizar. Apenas isso. Para organizar. Para ficar tudo lindo. Legal. Agora voltamos lá na questão. 40% dos candidatos inscritos foram eliminados em língua portuguesa. Então, 40% de 100. Aí não precisa nem fazer conta. 40% de 100 vai dar 40. Não é isso? Agora, cuidado, a pegadinha. E na prova de conhecimentos em direito, eliminou 40% dos candidatos restantes. Ou seja, de 100, 40 foram eliminados em língua portuguesa. Então, restaram quantos candidatos? 60. Que é 100 menos 40. Então, cuidado. Conhecimentos em direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Ou seja, 40% de 60. Ah, 40% de 60. Aí eu vou usar a regra do volta. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, para achar 10%, basta voltar uma casa. Então, 10% vale 6. Se 10% é igual a 6, 40% vai ser 4 vezes esse valor. Então, 4 vezes 6 vai dar quanto? 24. Acabou. Então, de 100, de 100, quantos foram eliminados nas duas provas? Aqui, ó. 64. Só que 64 em relação a 100 não precisa nem fazer regra de 3. 64 de 100 vai dar quanto? 64%. Então, gabarito letra C.